Eu pensei que não era pra me apaixonar Mas ouvi a batida do perigo falar Me envolvi sem querer, fui me deixar levar Quando vi, era rumo pra não regressar Ainda bem a batida que o destino fez Trouxe a felicidade de vez Encontrei com o amor que me fez enxergar Como é bom se entregar, sem ter medo te amar Só assim é que eu pude acordar Esse amor transforma O mar de segredos revelem E tem que evitar nosso poder Tanta paixão, tanto querer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelem E tem que evitar nosso poder Teu coração, o teu prazer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelem E tem que evitar nosso poder Tanta paixão, tanto querer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelem E tem que evitar nosso poder Eu pensei que não era pra me apaixonar Mas ouvi a batida do perigo falar Me envolvi sem querer, fui me deixar levar Quando vim, era rumo pra não regressar A madrinha que o destino fez Trouxe a felicidade de vez Encontrei com o amor que me fez enxergar Como é bom se entregar sem ter medo de amar Só assim é que eu pude acordar Esse amor transforma O mar de segredos revelem E tem que evitar nosso poder Tanta paixão, tanto querer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelem E tem que evitar nosso poder Teu coração, o coração O teu prazer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelem E tem que evitar Tanta paixão, tanto querer Hoje só vivo por você O mar de segredos O mar de segredos Teu coração, o teu prazer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelem E tem que evitar nosso poder Tanta paixão, tanto querer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelem E tem que evitar nosso poder Teu coração, o teu prazer Teu coração, o teu prazer O mar de segredos revelem E tem que evitar nosso poder Teu coração, o teu prazer E tem que evitar nosso poder E tem que evitar nosso poder Teu coração, o teu coração, o teu prazer Depois do dia em que te conheci Pelo lindo olhar eu jamais esqueci, anjo meu Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só de imaginar Anjo meu, preciso de você Vamos, tchê! Vamos, tchê, queridos! Atitude, quarta! Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só de imaginar Ando nas nuvens só de imaginar Anjo meu, preciso de você De você Licorica! Alô, parceiro! Vamos fazer, então! Manda uma licorica, meu compadre! Vamos balançar, bande, afie! Vem! Atitude, quarta! Vem tentar te dizer Que foi bom ter você É paixão, pode crer Me entregue, sem tentar Vem tentar, me dizer Que foi bom ter você É paixão, pode crer Me entreguei, sem querer Vem cá! A felicidade me encontrou E venho me dizer Que é você Meu grande amor Meu bem-querer A noite é nossa cama é nosso lar Que delícia, que delícia! Na madrugada a lua vem pra ver Sem a gente ter você Sem a gente notar Sem a gente notar Já vai amanhecer E dizer que foi bom ter você Que é você É paixão, pode crer Pode crer Me entreguei, sem querer Vem no suí Mas eu sei que é você Amor O que está flotando em minha vida Desde o dia em que você se for Não encontro outra saída Mas eu finjo que me acostumei A viver assim, sozinho Mas de noite só eu sei Como faltam seus carinhos Carinhos que você deixou No meu coração Carinhos que marcaram tanto Na minha vida Hoje eu sei que não tem jeito De viver sem teu amor Eu te peço então perdoar Por favor Agora vou mudar Me desculpe se não foi legal Não quis te papoar Todo mundo pode errar, eu sei Foi tudo sem pensar Ninguém pode mais tomar Carinhos que você deixou no meu coração Carinhos que você deixou no meu coração Carinhos que marcaram tanto Na minha vida E hoje eu sei que você deixou no meu coração Eu te peço no meu coração Eu te peço então perdoar, por favor Eu te peço no meu coração Eu te peço no meu coração Eu te peço no meu coração Agora vou mudar Eu te peço no meu coração Eu te peço no meu coração Eu te peço no meu coração Ninguém pode mais tomar o teu lugar Olha o samba aí, olha o samba aí Band FM Sei lá Sei lá Não sei se tudo terminou É que ficou no ar Uma história de amor Não pode, não deve terminar assim Sei lá Será que o sonho acabou Ou vai continuar Tudo que a gente viveu Não pode Terminar assim Será que esse te encontro em meu lugar Me dói só de imaginar Que pode ter alguém tocando no teu corpo Um dia era todo meu Será que essa história vai mudar E um dia eu vou te encontrar E um dia eu vou te encontrar E vamos ser felizes para todos sempre Eu e você, você e eu Será que esse te encontro em meu lugar Me dói só de imaginar Será que pode ter alguém tocando no teu corpo Que pode ter alguém tocando no teu corpo E um dia era todo meu Vamos Band Será que essa história vai mudar Um dia eu vou te encontrar E 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 vamos ser felizes para todos sempre Eu e você, vocês e o Atitude 4 na Band FM Será que tem alguém tocando no teu corpo De algum dia eu vou te encontrar E um dia eu vou te encontrar Diga, é a toda hora E um dia eu vou te encontrar Sei lá Bande FM Você tá de quadro? Só brincadeira aqui Um dia seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Samba aí Me leva onde você tô Estarei muito só Sem o teu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que beleza Que outra pessoa Você virá Tem que ser você Tem que ser você Sei por que Sei pra que Tem que ser você E ser necessário entender Bande FM Me leva onde você for Estarei muito só Estarei muito só Sem o teu amor Agora é a hora De dizer que te dizer De dizer que te sei De dizer que te sei Outra pessoa Eu me possessivo Eu me possessivo Nunca põe fé Desse jeito Desse jeito nenhum Homem te aguenta Se liga Você vai me perder Você vai me perder Ciumenta Ciumenta Mulher ciumenta não dá Em nenhum lugar Em nenhum lugar Ciumenta 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 Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum Homem te aguenta Se liga Ou você vai me perder Ciumenta Bande FM Para trabalhar rapaziada Bande FM Pro mundo inteiro Eu nunca tive amor assim De uma forma tão sincera e natural É bom sentir você aqui E viver um momento Sem pensar no final E mesmo que se apague a luz É tão fácil enxergar teu coração E só um beijo basta Pra gente se entregar a emoção Não para não Eu quero mais Pra sempre ter você na minha vida E assumir Essa paixão Que não pode ficar mais escondida Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você E quem é que pode nos julgar culpados? Simplesmente somos tão apaixonados Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você Nosso sentimento é puro e verdadeiro Vamos contar esse amor pro mundo inteiro Pro mundo inteiro Ah, pro mundo inteiro Ah, pro mundo inteiro Aqui na Band FM Que não pode ficar mais escondido Que não pode ficar mais escondida Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você Deixa eu viver por você Nosso sentimento é puro e verdadeiro Nosso sentimento é puro e verdadeiro Vamos contar esse amor pro mundo inteiro Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você E quem é que pode nos julgar culpados? Simplesmente somos tão apaixonados Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você Nosso sentimento é puro e verdadeiro Vamos contar esse amor pro mundo inteiro Pode é fiel Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você E quem é que pode nos julgar culpados? Simplesmente somos tão apaixonados Para ver você Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Nosso sentimento é puro e verdadeiro Vamos contar esse amor pro mundo inteiro 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 Pode é fiel Fala, sai! Eu quero ver você Abalando no pagode Toda planta usida de topinho com decote De sainha rodadinha Rebolando até o chão Solta o plataforma Que tremendo o avião Que pousou no meu pagode Me levou até a lua Sonhei com você Essa noite toda lua Me chamando de amor Me chamando de paixão Então você sabe Balançar meu coração É no pagode É no pagode É no pagode Lê 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 É no pagode É no pagode É no pagode Lê 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 Nesse teu xingado no zonk, isso no olho é nessa boca Que assim? Na vontade de beijar, mas eu tô na minha e não posso avançar O sinal é pra fechar, e na pista tem radar Não posso correr, só andando devagar E devagar a gente chega onde a gente quer chegar Vou num sapatinho pra poder te conquistar É no pagode, é no pagode galera É no pagode, atitude quadro É no pagode, é no pagode Você quebra aí, vai Eu quero ver você, tá falando no pagode Toda planta usida de topinho com decote De sainha, rodadinha, rebolando até o chão Sendo com a plataforma que tremendo o avião Posou no meu pagode, me levou até a lua Eu sonhei com você, essa noite toda lua Me chamando de amor, me chamando de paixão Tenta você saber, balançou meu coração É no pagode, é no pagode É no pagode, é no pagode Segura, bota o cadarinho Bota FM, atitude quadro Se mora ali Segura a batucada aí Essa mulherada hoje em dia tá matando o papai De qualquer jeito, rapaziada Mata o painho, mata Olha o forró Atitude quadro A banda F.E. Quando antipa te dá um cheiro, mulher Vem cá Não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando dar um jeito de te conquistar Ou quem sabe só tem um jeito que é te agarrar Te dá um cheiro no pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso Tá gostoso pra danar Entre beijos e carinhos Nós dois vamos nos amar Mesmo que o peito A dor de pé Você vai ser minha mulher Mulherada Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, mãinha Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe, mamãe Deixa mamãe, mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe, mamãe Agora essa pra mulher 참 rebolar, rebolar, quero ver Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Já que tá gostoso, deixa mamãe, deixa mamãe, mamãe Deixa mamãe, mamãe, deixa mamãe Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe, mamãe Deixa mamãe Ai, ai, aí matou papai Ai, 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 matou papai, ai, ai, matou papai mãe Ai, 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 matou papai Ai, 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 matou papai, ai, 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 matou papai mãe E tu tá bom demais, rapazinha? Bande é fiel Band é fiel Sem você por perto, os dias são iguais Ninguém imagina a falta que você me faz Pensamento longe, mas perto de você Onde foi, se esconder Que não volta, vem pra dar sinal de vida Eu não vejo saída, sinto falta do teu jeito Alegre de viver, não sou nada sem você Me traz de volta o teu sorriso Ai, eu preciso te encontrar Por Deus, eu peço, não demora Porque aqui é o teu lugar A fé, o amor me deixa forte Mas me espera não ter fim Jamais perdi a esperança de te ver Voltar pra mim Ah, princesa Eu tenho fé no amor Volta pra mim Sem você por perto, os dias são iguais Ninguém imagina a falta que você me faz Pensamento longe, mas perto de você Onde foi, onde foi, se esconder Que não volta, vem pra dar sinal de vida É um labirinto Eu não vejo saída, sinto falta do teu jeito Alegre de viver, não sou nada sem você Me traz de volta o teu sorriso Ai, eu preciso te encontrar Por Deus, eu peço, não demora Porque aqui é o teu lugar A fé, o amor me deixa forte A fé, o amor me deixa forte Forte, forte, forte Jamais perdi a esperança Voltar pra mim, pode aqui, ele E traz de volta o teu sorriso Ai, eu preciso te encontrar Por Deus, eu peço, não demora Porque aqui é o teu lugar A fé, o amor me deixa forte A fé, o amor me deixa forte Mas me espera, não tem fim Jamais perdi a esperança Me traz de volta o teu sorriso Ai, eu preciso te encontrar Por Deus, eu peço, não demora É o teu lugar A fé, o amor me deixa forte Mas me espera, não tem fim Jamais perdi a esperança De te ver voltar pra mim Mas me espera, não tem fim Ai, eu preciso te encontrar Por Deus, eu peço, não demora Porque aqui é o teu lugar A fé, o amor me deixa forte Mas me espera, não tem fim Jamais perdi a esperança De te ver voltar pra mim Mas já vi Mas já vi Mas te vejo guarda Que saiba, não tem fim Mas me espera, não tem fim A minha vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo? Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente terá outro em teu lugar Entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo? Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente terá outro em teu lugar Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu O que aconteceu comigo? Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente terá outro em teu lugar Entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outra pessoa O que aconteceu comigo? Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente terá outro em teu lugar A vida inteira O que é, o que é Doce às vezes tão amargo Moderado, exagerado É estranho e tão normal Leve bris ou vendaval É deserto, é um oazis Um dom de fazer milagres Faz cair e levantar Faz sorrir e vai chorar A mesma medida pra homem ou mulher Pra quem acredita e pra quem não tem fé Vai ser feliz sem um dia provar A emoção que é amar O amor é a resposta É entregue, é aposta Pode ser rico ou pobre Um plebeu ou um nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O amor é a resposta 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 Pode ser rico ou pobre O amor é o pobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Seja lá onde for A alegria ou na dor O que vale é o amor O amor é a resposta E a mesma medida pra homem ou mulher Pra quem acredita e pra quem não tem fé Quem vai ser feliz sem um dia provar A emoção que é amar O amor é a resposta É entregue, é aposta Pode ser rico ou pobre Um plebeu ou um nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O amor é a resposta É entregue, é aposta Pode ser rico ou pobre Um plebeu ou um nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O amor é o quê? O amor é a resposta Pode ser rico ou pobre É entregue, é aposta É entregue, é aposta Pode ser rico ou pobre Um plebeu ou nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O amor é o amor O amor é o nosso